E aí da Fuck SP, só tá mais um Mandelão Mandelão, só Mandelão Eu gosto da minha amiga porque ela me entende Papo vai, papo vem, as ideias ficam quente Com olha de safada ela me deixou contente Soquei na M, empurrei na M Soquei na M, empurrei na M Só penetração, enquanto mais ela geme Soquei na M, empurrei na M Só penetração, enquanto mais ela geme Só penetração, enquanto mais ela geme Eu gosto dessa amiga porque ela me entende Eu gosto da minha amiga porque ela me entende Papo vai, papo vem, as ideias ficam quente Com olha de safada ela me deixou contente Soquei na M, empurrei na M Soquei na M, empurrei na M Só penetração, enquanto mais ela geme Só penetração, enquanto mais ela geme Soquei na M, empurrei na M Soquei na M, empurrei na M So penetração, enquanto mais ela geme Eu gosto da minha amiga porque ela me entende Papo vai, eu gosto da minha amiga porque ela me entende Papo vai, papo vem, as ideias ficam quente Com olha de safada ela me entende Com olha de safada ela me deixou contente Soquei na M, empurrei na M Soquei na M, empurrei na M Só penetração, enquanto mais ela geme Soquei na M, empurrei na M Soquei na M, empurrei na M Só penetração, enquanto mais ela geme Só penetração, enquanto mais ela geme Eu gosto dessa amiga porque ela me entende Eu gosto da minha amiga porque ela me entende Papo vai, papo vem, as ideias ficam quente Com olha de safada ela me deixou quente Soquei na M, empurrei na M Soquei na M, empurrei na M Só penetração, enquanto mais ela geme Só penetração, quanto mais ela geme Só tem na M, o rei na M Só tem na M, o rei na M Só penetração, quanto mais ela geme Gêmea, velho caralho